O primeiro foi em 63, 1963. Aonde que foi? Quanto a detalhe? Foi lá onde era o clube União Amigo de Jaguariúna, antes de ser jaguar. Lá para a Pocotávio, e hoje não tem mais no prédio, né? Então o primeiro carnaval meu foi lá em 63. Por dinheiro no carnaval eu comprei uma bota. 330 cruzeiros, marchinha. Marchinha é aquele samba antigo de carnaval e macharrancho. Não tinha axé, de tempo não existia. Axé, música baiana, urundô, nada, não tinha nada disso. Só marchinha, samba de carnaval e macharrancho. E como que eram assim os bares? As pessoas participavam bastante, como que era? Participavam, as pessoas se fantasiavam, faziam aquele cordão. Era bonito, sabe? Só começava cedo e terminava cedo. Começava que horas? Mais ou menos 8 e meia, 9 horas. Mas dificilmente passava da 1 da manhã. Mas na quarta, de terça para quarta, por respeito, meia-noite parava. Porque se passasse da meia-noite, eu já estava dentro da clareza. Algumas plantas de águas, de Tarzan, sabe? Aqueles artistas de cinema, turro. Era assim. Como que era o carnaval naquela época? Como que o senhor define o carnaval naquela época? Aqui em Jaguariúna, naquela época, não tinha carnaval de rua. Só o de salão. Os primeiros carnavales eu ainda não tocava, que era feito ainda com sanfona, era no salão do Roberto Mantovano. Que depois que surgiu o União Amigo de Jaguariúna, que era tocar no Jaguar. Toquei 5 anos consecutivos no Vermelhão, em Pedreira, no Santo Sofia. O primeiro carnaval foi que fiz. Toquei 5 anos consecutivos em Cabinas. 3 anos no Concórdia e 2 anos no Ciclo Militário. E depois me tirei por aqui, no Jaguari, em Pedreiras. Então são quantos anos dedicados ao carnaval, seu Hélio? Acho que mais de 30. Mais ou menos 20 deles eu era o instrutor da banda. É diferente tocar em carnaval? Quais são as dificuldades de animar os bairros de carnaval? Olha, hoje não tem muito gosto pela música, muito barulho, muito som. Cada vez mais, cada vez mais, sabe? Então hoje é quase que se torna mais difícil. E como era antes? Antes era mais suave, só tinha um microfone pro cantor. O sopro e a percussão faziam no peito. Não tinha equipamento de som, nada, nada, absolutamente nada. Nossa! Então era? Era no peito mesmo. Depois do Jaguar, o senhor animou quais outros carnavais em Jaguariona? Eu toquei no Azulão, na cidade municipal. Acho que o primeiro, o segundo carnaval. Depois toquei uns quatro carnaval no municipal. E como que é estar retornando ao carnaval com o Bloco Siricutico? É, matar a saudade, né? Como eu acabei de falar, me ressuscitaram. Ainda é tradição, ainda é tradicional as marchinhas, né? Se não tiver as marchinhas, pelo menos uma seleção, não tem sabor de carnaval. Tem que ter as marchinhas. A jardineira não pode faltar. O senhor falou da jardineira, né? Qual outra música de carnaval que o senhor mais gosta? E por que? Ou a jardineira, não sei, qual marchinha o senhor mais gosta e que marca mais o senhor por algum motivo? Eu gosto mais das marchas rancho. Porque é mais lenta, tem mais sentido, tem mais gosto musical. Mas tem uma música que marcou mais do senhor? Eu gosto mais da bandeira branca, marcha rancho. Por que a bandeira branca? Eu não sei, acho que eu estava no auge, né? Eu estava naquela época, eu estava tocando mesmo, eu estava a todo vapor. Daí o senhor se recorda? Ah, eu me recordo muito. E o que o senhor espera esse ano do carnaval, senhor Hélio? Com esse resgate de marchinhas, do senhor voltando a tocar? Eu espero, acredito, que nós vamos acender isso aí pro próximo ano que o carnaval vai pra valer, né? Porque eu consigo, o Kiko está aí acendendo o pavio, né? Está ajudando, na verdade. Está trazendo de volta, está resgatando. Isso é muito importante. Como que o senhor define, assim, o carnaval? O que é carnaval pro senhor? O carnaval, na verdade, ele, sim, seria uma festa popular. É uma festa popular. Isso se não mudasse, se não levasse pra outro lado. O carnaval, eu entendo assim. É feito pras pessoas se descontrair, brincar, tudo numa boa, na alegria. Não é isso? Esquecer um pouco do dia a dia, da vida, da crise agora. Então, eu vejo o carnaval assim. Tchau. Tchau. Tchau.